Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma notícia urgente. Aos 92 anos de idade, o ex-técnico da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagalo, segue internado no Hospital Barra Dor, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele deu entrada no local no dia 15 de agosto para ser medicado contra uma infecção urinária. E segundo o boletim médico, divulgado pela unidade nesta terça-feira, 29 de agosto, Ele ainda não tem previsão de alta médica. Ouça o boletim médico dado pelo hospital para a imprensa. O Sr. Mário Jorge Lobo Zagalo segue internado no Hospital Barra Dor para tratamento de uma infecção urinária, seguindo com evolução favorável, com melhora clínica e laboratorial, lúcido, respirando sem a ajuda de aparelhos, informou o boletim dado pelo hospital. Nós do canal Márcio Novaes, desejamos melhoras para Zagalo. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde.